Olá, seja muito bem-vindo para mais essa matéria aqui do nosso canal. Mais uma exclusividade aqui da audiência de instrução e julgamento do caso Flodelis. A testemunha Luana Rangel vai contar que Flodelis chora de mentira. É isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. A nora de Flodelis, Luana Rangel, vai contar com detalhe o que aconteceu na noite do crime e o choro da Flodelis. Para ela, a ficha caiu ali. Também vamos trazer aqui, Misael vai ser manipulado pela Flodelis. É claro, Flodelis vai tentar manipular a Misael. Vou mostrar para você aqui agora com uma exclusividade aqui no canal. Mas como eu peço, sempre chega deixando o seu like, é muito importante a sua inscrição aqui no canal. E como eu sempre peço, você que está chegando por aqui agora, não deixou o like, deixa o like, aciona o sininho da notificação. E uma pergunta que eu sempre faço, de que lugar do Brasil e do mundo você me acompanha de olho nos fatos do Brasil? Vamos embora lá para mais dessa matéria. Luana Rangel vai contar com exclusividade o ocorrido na noite do crime. Em seu interrogatório, o Ministério Público vai perguntar a Luana Rangel o que aconteceu de fato naquela noite e qual seria a sua observação. Luana Rangel vai contar alguns detalhes sobre o que ocorreu. Inclusive vai dizer que quando Anderson do Carmo vai ser socorrido, Marci estaria dentro da sua própria casa, cuidando do Misaelzinho. E a mensagem vai chegar que Anderson do Carmo estaria já baleado. Então, Luana Rangel vai contar com exclusividade que pediu para que ele fosse socorrido o mais rápido possível. Porque Anderson do Carmo era muito forte, contando ela, ele era como um touro. Talvez assim ainda dá tempo de salvá-lo. E vai receber uma mensagem para ninguém informar que o Flávio estaria no local do ocorrido. Preste bem atenção com a observação ao qual vai fazer a Luana. Ali naquele primeiro momento, a Flávio já vai mentir. E vai dizer o seguinte. Não deixa ninguém saber que Flávio se encontra no local e que ajudou a socorrer o pastor Anderson do Carmo. Então, alguns dos integrantes da família vão participar desse socorro que foi prestado a Anderson do Carmo. E Flávio, eles pedem para ocultar quem de fato estaria ali prestando socorro para Anderson do Carmo. Então, Luana Rangel vai contar com exclusividade que ali ela já começou a desconfiar da sua sogra. Ali ela já começou a começar a ter aquela desconfiança. Mas por que que Flávio não pode participar? Por que que ela está mentindo? Destacou a Luana, visto que na sua visão, se ela era uma pastora, uma cristã, por que ocultar? E ali ela provavelmente começou a pensar. Será por que Flávio teria problemas com a justiça? Porque Flávio era foragido. Parece que ele foi pego aí na lei, na lei Maria da Penha. Será que ela ficou indagando? Será que é por causa disso que ela não queira que Flávio esteja ali participando? Que seria ocultado a presença de Flávio nesse socorro prestado ao pastor Anderson do Carmo? Que já, infelizmente, chegaria morto ao hospital? Seria isso? Pois bem, então ela vai encontrar com a exclusividade, que naquele momento ela vai indagar a Marzi. O que aconteceu? Quem foi que fez? Quem foi que cometeu o crime? Marzi, então, vai dizer. Não interessa quem foi que matou. O importante agora é que estamos livres. O importante agora é que teremos espaço. Agora, poderemos viajar, levar as crianças ao parque. Agora, podemos sair, passear. Mas, a Luana vai dizer. Marzi, nós somos cristãos. Tiraram a vida do pastor. E ela vai ficar sabendo, de fato, quem seria, que teria participado como um dos participantes da morte do pastor Anderson do Carmo. O desacusado, é claro, que é o Flávio. E outros nomes vão aparecer. E agora, a Luana, então, ela vai ter um contato com a pastora. E nesse contato com a pastora, algo vai chamar a atenção. Flodeliz, ela vai chorar. Chorar. Só que, Luana Rangel percebe que a Flodeliz está chorando de mentira. E há um detalhe importante no seu interrogatório. Que o Ministério Público vai perguntar. Mas, como assim? Como você percebeu que ela estava chorando de mentira? Luana Rangel vai contar com exclusividade. Eu conheço quando ela está chorando de mentira. Eu conheço bem quando ela está chorando. Logo após que o Ministério Público vai ter a sua participação no interrogatório, vai passar pelo advogado de auxiliar de acusação. O advogado de defesa de Flodeliz, Anderson Rollenberg, vai questionar a Luana e vai falar em relação ao choro. Você disse que a Flodeliz chorava de mentira. E quem é que chora de mentira? Quem é que chora de verdade? Quem é? Em um tom de... Até podemos perceber claramente um tom irônico. Luana, Luana, mais uma vez, vai afirmar, olhando para todos, inclusive olhando para a Flodeliz, ela vai se virar à sua esquerda e vai dizer a flor chora de mentira. Eu conheço bem a flor quando ela está chorando. Foi muito tempo de convivência. A flor ela chorou de mentira. E ali ela vai ser interrogada e ali o que você achou disso tudo? Luana Rangel vai contar ali a minha ficha caiu. A flor está envolvida na morte do pastor Anderson do Carmo. Então o Ministério Público vai perguntar para ela a Flodeliz é mandante do crime? Você afirma isso? Luana Rangel vai dizer claramente a minha ficha caiu ali. Eu não tenho dúvida que a Flodeliz foi a mentora da morte do pastor Anderson do Carmo. em sua interrogação Luana vai ser espontânea e vai continuar a falar e vai dizer inclusive que nós trouxemos aqui no canal essa informação a flor não gostava do pastor Anderson do Carmo. A flor não gostava do pastor Anderson. uma pergunta minha dentro dessas informações todas outras vezes a flor também fingiu ter chorado. Outros momentos a flor mentiu de alguma maneira para que a Luana viesse a falar. Um detalhe importante é que a Luana vai contar que a flor Delis ela ela sempre almava um jeito de esconder as coisas de mentir. Inclusive é um relato com exclusividade aqui do canal ouvindo ali direto do plenário existe um relato de que uma quantia vai sumir do pastor Anderson do Carmo essa quantia quando some claro que Anderson do Carmo vai querer saber quem é que pegou esse dinheiro estavam dentro da casa sumiu dentro da casa saiu de dentro do cofre da família e a Luana vai contar com exclusividade e vai dizer que a Marzi assume esta culpa e Flor Delis vai pedir a Marzi para que assumisse a culpa desse dinheiro mas na verdade a Luana fica sabendo que quem vai pegar esse dinheiro que eu não vou usar o termo aqui é claro quem vai pegar esse dinheiro vai ser a pastor e a própria Marzi vai contar para a Luana que aquele dinheiro do pastor Anderson do Carmo a gente não sabemos o valor ela não expressa o valor mas o valor que some em quantia foi a própria flor que tinha pego esse dinheiro mas a Marzi assume a culpa porque a Marzi fazia qualquer coisa para que ninguém tocasse em Flor Delis e ela vai ser bem clara em dizer nessa espontaneidade que ela vai dizer a Marzi fazia qualquer coisa para deixar a Flor Delis bem então comparando essa mentira se ela roubou e a culpa foi com a Marzi a Flor Delis então vai dar uma certa uma certa quantia em valor para a Marzi a Flor vai recompensar a Marzi para que a Marzi viesse a assumir a culpa daquele dinheiro que havia assumido não resta dúvida de que a Flor Delis em outras ocasiões havia chorado de mentira parece a minha esposa ainda disse algum certo momento aqui a gente preparando a matéria ela era de fato é uma atriz então vamos dar continuidade aqui na sequência a Luana ela teve a coragem de falar na cara da Flor Delis perante as defesas dos réus e perante a todos que estavam ali acompanhando essa oitiva foi bem clara a Flor chorava de mentira então certamente no velório houve choro de mentira certamente em algumas entrevistas houve choro de mentira perante a justiça então houve choro de mentira então aí fica claramente a Flor tem uma técnica então parece que segundo a informação da Luana Rangel a Flor tem uma técnica de chorar forçadamente o emocionalismo forçado outro detalhe importante é que Luana vai contar que a Marzi fazia tudo a gente tem uma matéria aqui para falar só da Marzi mas só para a gente adiantar um ponto aqui que a Marzi fazia tudo pela Flor a Marzi era carente e o Ministério Público vai perguntar quem ali dependia diretamente da Flor entre outros ela vai acertar a Marzi a Marzi se sentia usada pela Flor Delis a Flor Delis só recorria a Marzi quando ela precisava de algo precisava sair bem em alguma coisa em algum fato que quando a Flor precisava se ocultar de alguma culpa ela usava a Marzi a Marzi fazia isso frequentemente porque queria sempre o bem da sua mãe e ela dizia a própria Marzi segundo Luana Marzi dizia eu faço qualquer coisa para deixar minha mãe bem eu faço qualquer coisa para que ninguém toque na minha mãe eu faço qualquer coisa eu faço qualquer coisa inclusive assumir uma culpa tem outros relatos da Marzi mas só para a gente ficar dentro desse contexto inclusive assumir a culpa desse dinheiro que a Flor Delis vai pegar do pastor do Carmo e a culpa vai recair na Marzi por sua vez Misael vai contar que Flor Delis manipulava todos na casa todos eram manipulados pela Flor Delis inclusive um relato do Daniel quando foi passar uns dias na casa do casal Flor Delis ela vai tentar de todas as maneiras o contato com Misael vai tentar de todas as maneiras o contato com a família inclusive são algumas matérias no extra enfim vai tentar esse contato vai tentar essa aproximação inclusive ela vai ameaçar o casal não adianta vocês fugir não adianta vocês correr só se vocês for para outro para fora do Brasil vocês lembram dessa matéria? então o casal ele vai vai se ausentar e vai fazer de tudo para não ter mais contato e uma hora o negócio vai tomar uma proporção muito grande que eles vão ter que se aproximar vão ter que inclusive Luana vai citar no seu interrogatório que vai dizer uma hora a gente vai ter que encarar então eles resolvem resolvem ir até a casa resolvem ter o contato só que a Florentino não poderia falar muita coisa porque havia escuta a polícia instalou escuta em todos os cômodos da casa e tudo que a Florentino queria falar teria que ser de forma escrita e na ocasião que a Luana vai estar na casa justamente é a ocasião que a polícia está presente alguns agentes estão presentes então ela vai dizer no seu interrogatório preste bem atenção Brasil ela vai contar isso em seu em seu interrogatório ela vai contar ela vai contar isso na sua oitiva perante a todos que estão presentes inclusive ela vai dizer o seguinte nós fomos bem tratadas a Florentino vai falar de forma mansa ela vai conversar conosco de forma tranquila mas quando os agentes saíram Luana vai contar que tudo muda que tudo vai ficar ela vai ser áspera ela vai se transformar e vai desabar desabar em cima do casal vocês nos abandonaram na hora que nós mais precisamos viraram umas costas para mim inclusive ela cobrava de Misael gente isso aqui está muita matéria mas vou adiantar para vocês aqui ela vai dizer o seguinte o Misael deve muito pelo que nós fizemos por ele e ela vai fazer questão isso gente nessa espontaneidade que eu estou contando aqui imagina na otiva a Luana Rangel vai contar na audiência que Misael vai ser cobrada a Flor Delis vai cobrar de Misael todos os feitos do ministério o Misael me deve o Misael o deve muito ao ministério me deve muita coisa pelo que eu já fiz por ele e a Luana vai dizer que ali sentiu impressionados e vai falar com o Misael nós temos que sair daqui pega aí gente preste bem atenção no tom que ela vai dizer nós precisamos sair daqui e quando de repente chega alguém de repente vai chegar alguém na casa parece que eu não sei se é uma reportagem uma equipe alguém não lembro agora alguém vai chegar na casa então ela e Misael ela sai imediatamente fugidos ela vai dizer dessa forma o próprio o próprio ministério público vai dizer vocês correram sim nós saímos fugidos nós fugimos do local mas fugiram por que? não fugimos porque sentimos pressionados ficamos com medo mas medo de que? inclusive a doutora Nehara vai confirmar só de medo por que vocês se sentimos com medo da forma que ela nos tratou inclusive nós tínhamos muito medo do Carlos do Birassi por que vocês tinham medo do Carlos do Birassi? porque o Carlos do Birassi moravam no local e eles vão sair fugidos da casa lembrando bem que Misael e a sua esposa não moram mais na casa casaram e saíram da casa inclusive vai contar porque muita gente pergunta aqui sobre as crianças ela vai contar Luana vai contar que volta e meia pegava um contato fechinho com a casa volta e meia eles pegavam as crianças para passeio para levar ao parque enfim para passar final de semana com eles então fora isso eles não tinham mais contato na casa de vez em quando o Ministério Público vai perguntar quantas vezes vocês frequentavam a casa? uma vez por semana no máximo duas vezes ou uma vez por semana preste bem atenção então Luana vai sair da casa juntamente com seu esposo logo após eles vão receber um tempo após vão receber algumas visitas vão receber ligação e depois até a este momento era um do contato telefone que eles tinham com a flor e a flor muito ligava eles bloqueavam ou melhor não atendia a ligação mandava mensagem após esse ocorrido que eles saíram um corrido da casa aí então Misael e a Luana vai bloquear todos os contatos da casa o único contato que eles vão ter é com Calubiraci até então vai ficar caracterizado e provado que Calubiraci vai ligar para eles se vocês vierem aqui não bebem nada porque enfim então eles tinham muito contato com Calubiraci e posteriormente ao ocorrido eles manteram mantiveram o contato então agora Flor Delis vai tentar de todas as maneiras manipular a Misael porque Misael vai passar do outro lado inclusive é um tom de quem deveria Misael ser recíproco com tudo aquilo que a flor já havia feito o ministério já havia feito mas Misael vai estar agora ao lado da justiça que tu já sabe então a Luana ela vai dizer com exclusividade que tanto a Luana e Misael na sua interrogação vai confirmar tudo que é essa esposa porque funcionou e funciona da seguinte forma quando um é interrogado o marido quando ele sai ou a mulher ou vice-versa quando ele sai e dá a vez para outro interrogatório no caso agora de Misael as mesmas perguntas vão serem feitas e não pode ter contradição Misael vai confirmar quando o ministério público vai perguntar a Misael se a Flor Delis era manipuladora a sua mãe era manipuladora manipulava os seus filhos que me usavam a contar sim depois que você saiu da casa ela tentou te manipular sim e ele vai dar o detalhe de quando o Danielzinho estava presente na casa passou um tempo todos sabem que ele teve um período que ficou na casa do casal e nesse período a Flor Delis vai tentar contato mas o casal não mais responde os contatos você lembra da história que nós contamos aqui inclusive sabe em muitas matérias que Flor Delis ameaçou a Misael então Daniel vai contar agora vai passar a estar na casa e Flor Delis vai ter contato com Daniel dentro da casa só que quando Daniel vai conversar ele está trancado no quarto e a Flor Delis vai convencer a Daniel a ir com ela para um shopping ela jogou olha vamos para o shopping fazer umas comprinhas vamos comprar algumas roupas vamos dar e vamos fazer vamos fazer uma atualização no seu armário então quando Daniel vai ter com sua mãe até então ele está a favor da justiça até então Daniel está com Misael está fechado com Misael mas quando ele vai sair com sua mãe ele já volta diferente Flor Delis então como vai responder a Misael Flor Delis então ela vai manipular ao Daniel Daniel volta transformado Daniel volta diferente conforme conta no seu interrogatório Misael ele vai responder a pergunta que ela tentou de todas formas manipular também a Misael então Misael vai contar claramente que a sua mãe era manipuladora e uma observação Brasil peço a vocês para subir like você que está chegando agora não deixou o teu like é importante o teu like você que não é inscrito aqui no canal se inscreva está passando por aqui se inscreva no canal o seu like é muito importante compartilha para três para quatro que lugar do Brasil do mundo você está comigo está aqui no rodapé o nosso instagram arroba voz profética oficial seja apoiadores do canal está aí os dados bancários você apoiar o canal lembrando que teremos um bate-papo uma cobertura uma cobertura anterior à próxima audiência no dia 4 estaremos lá no canal do Ganolli do Ganolli às 20 horas às quinta-feiras e também não se esqueça de dar uma olhada aqui no nosso canal secundário está o link aqui o link vai ser fixado no primeiro comentário o link vai ser fixado o primeiro comentário o link do nosso instagram no primeiro comentário está logo após ao encerrar dessa live preste bem atenção que nós acabamos de falar aqui quando o ministério público interroga a esposa de Misael Misael por sua vez e eles vão passar essas informações a juíza Neares vai ficar atenta a todo momento de olho como eu digo aqui de olho nos fatos acompanhando toda a movimentação acompanhando cada relato e todas as vezes que ela sentia algo que trazia que fosse negativo para a defesa de Flor Delis dentro desse caso ela interrompia e completava a fala ou ela em tom de quem está confirmando falava alguma coisa só para você entender que não vai ter alívio de barra para ninguém ali inclusive para parlamentar a Flor Delis um detalhe importante quando ela vai falar a Luana ou Misael que a Flor Delis era manipuladora e que tentou manipular o casal tentou puxar o casal para si para ficar claro que havia um plano de manipular as provas até mesmo de ocultar e fazer com que o Misael não contasse de fato aquilo que já está nos altos aquilo que todos têm acesso a Flor Delis tentou de várias formas atrapalhar as investigações em relação ao celular fica claro que o Bubba ele ficou um bom tempo com o celular de Andres do Carmo o próprio o próprio Misael vai em mensagem vai perguntar ao Bubba onde é que está o telefone do pastor está comigo o telefone está comigo Misael olha quando eu fui à igreja isso quando o Misael ainda estava no ministério você me dá não deixa de ser hoje eu quero o telefone eu quero o telefone só que o telefone nunca mais foi visto o telefone foi jogado lançado no mar Misael tentou de todas as maneiras recuperar o aparelho imagine a doutora Neares ela acompanhando todas essas informações e dentro desse interrogatório ficou claro para todo mundo que a Flor Delis quando eu falo para todo mundo porque vocês agora estão também a par daquilo que aconteceu ali o canal esteve lá no plenário então por isso eu digo para todo mundo agora para quem estava lá advogado de defesa as testemunhas de acusação o advogado Ângelo Máximo auxiliar de acusação o Ministério Público e todos que estavam presentes ficou claro que a Flor Delis manipulou a todos os seus filhos para ter a participação dentro desse caso então fica isso fica marcado registrado e com certeza vai incriminar a Flor Delis mais ainda são relatos de quem estava dentro da casa relatos de quem esteve cara a cara esteve presente e isso contando ao lado da defesa algumas observações que eu fui ali tomando e fui anotando tomando nota é claro é que alguns advogados de defesa não falaram nada como por exemplo o advogado de Flávio o advogado de Flávio em nenhum momento na sua fala para vocês entenderem melhor funciona assim primeiro interrogatório nessa audiência ministério público depois do ministério público assistente de acusação doutor Ângelo Máximo como já expliquei várias diversas vezes e a juíza por sua vez ela vai ali redigir ela vai passar a pergunta agora para todos os advogados de acusação para questionar aquilo que foi colhido pelo ministério público e o auxiliar de acusação então eles vão questionar ou vão discordar enfim todas as vezes que a palavra primeiro passava pelo doutor a defesa de Flodeliz Anderson e depois passando para o advogado de Flávio era o terceiro advogado a fazer a sua pergunta as testemunhas de acusação nenhuma das nenhuma nenhuma das oportunidades que o microfone foi as mãos do advogado de Flávio ele não fez uma sequer pergunta eu opinião minha como ele vai perguntar se o próprio réu confessou que fez o que tinha feito que confessou ficou claro que estava presente e fora das afirmações em relação ao Flávio que nós vamos trazer aqui posteriormente para vocês aqui no canal por hoje é só Brasil muito obrigado pela tua audiência se inscreva no canal você que não é inscrito você que está aqui pela primeira vez não me conhece você está no canal a voz profética eu sou o pastor Ricardo Santos seu jornalista cristão é muito importante você deixar o seu like compartilhar para 3 para 4 se inscreva se você não é inscrito no canal e dá uma olhadinha se você não está ativo apoia o nosso canal aqui está o link vou deixar aqui no primeiro comentário fixado do nosso Instagram é muito importante você ir lá siga-nos no Instagram que Deus possa abençoar vocês até a próxima